Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 é Jesus, é Jesus Voltamos com o último bloco do Eça de hoje Que tem como tema as juventudes das regiões episcopais de Belo Horizonte E tem grupo mandando seu recado, vamos ver? Boa tarde, nós somos o grupo... JAP! Nossos encontros são sempre aos sábados, às 19h Nós somos a paróquia São Clubez Vem com a gente! Somos essa juventude! Vocês viram que vídeo super animado, né? Essa galera do Que Grupo É Esse? Sempre nos encanta E agora vocês estão vendo que tem gente nova aqui no nosso estúdio Que é o Luciano e o Wesley O Luciano, ele é ator, produtor, escritor e diretor teatral E o Wesley Maciel é ator e diretor da peça ABC Diário de um Motorista Mas vamos conversar conversando com você, Luciano Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador Sobre o seu envolvimento com teatro religioso Vem aí uma peça muito bacana no próximo ano Conta um pouquinho para a gente sobre ela Então, eu faço parte, sou um dos diretores do trabalho da Paixão de Cristo Eu faço esse trabalho desde 1999 E nesse trabalho a gente engloba vários jovens, pessoas da comunidade, artistas convidados E já temos feito esse trabalho em várias pastorais, várias igrejas, várias paróquias de Belo Horizonte Fizemos na Praça da Liberdade, na Catedral de Lourdes E o Padre Eriton, que é um dos responsáveis na Catedral de Lourdes É um dos que sempre está apoiando a gente nesse processo, nesse trabalho, nesses últimos anos Na Semana Santa também a gente faz dentro desse tema as sete dores de Maria A gente faz ela sempre nas terças e nas quintas-feiras E a gente já está no processo de preparação, de produção Para a próxima edição, agora em 2018 Que vai ser no dia 30 de março A entrada é franca E vai ser também na Catedral de Lourdes Quantas pessoas, mais ou menos, que são envolvidas nesse processo de produção desse teatro? Nesse processo a gente tem cerca de 15 a 20 pessoas na produção E o elenco a cada ano varia Esse ano passado, de 2017, a gente teve cerca de 70 pessoas no elenco 70 pessoas, inclusive vai ter uma pessoa que é muito conhecida de você Que está nos assistindo aí em casa Que é quem? Revela aqui para o nosso público Não vou deixar de falar dela não É a Bárbara Pérez Ela vai fazer uma participação com a gente, né Bárbara? Ela vai estar fazendo um personagem samaritana E vai ser um prazer ter ela com a gente nesse ano Para quem não sabe, a Babi também é atriz Além de apresentadora Então vamos privilegiar Vamos repetir para quem está nos assistindo qual é a data mesmo Vai ser dia 30 de março de 2018 Na Catedral de Lourdes Às 19 horas E todos estão convidados Se alguém estiver interessado em participar, em ajudar Também fazer parte desse espetáculo Eu sou ator e quero entrar para esse elenco Como que eu faço? É só entrar em contato com a gente Pelo telefone que a gente vai deixar E a pessoa manda o seu material E a gente dá um jeitinho de encaixar de acordo com os perfis Que a gente estiver precisando Muito legal, Luciano E o Wesley também faz parte desse espetáculo É Jesus, não é? É Olá pessoal de casa, bacana demais Muito obrigado Samuel pela oportunidade Eu faço Jesus há mais de 10 anos Conheci o Luciano em 1997 E daí para frente a gente vem desenvolvendo o trabalho Eu comecei fazendo um mensageiro lá no trabalho Que a gente tem também essa coisa de ir subindo os degraus E aí comecei fazendo um mensageiro E hoje faço Jesus já tem 5 anos Como que é para você fazer esse papel que é tão importante? É muita responsabilidade E ao mesmo tempo também é muito complicado Porque eu particularmente como ator Eu gosto de fazer algumas coisas que fogem um pouco do convencional Então por exemplo Eu já comecei o trabalho para fazer Jesus Eu perco entre 10 e 15 quilos até o dia da apresentação Eu não faço com peruca Eu coloco um mega ré de cabelo verdadeiro Minha barba é original Eu faço um jejum que começa na quarta-feira Que antecede a sexta-feira da paixão E só volto a comer quando acaba a apresentação na sexta-feira Você entra literalmente no personagem, né? Mas vamos falar agora da peça de vocês Do abecedário do motorista Fala para o nosso público uma síntese, uma sinopse para a gente, por favor Ó, a peça é muito bacana Eu resolvi com essa ideia dos aplicativos que estão aí no mercado Eu resolvi fazer um laboratório Me inscrevi com o meu carro em um dos sistemas de aplicativo E comecei a rodar para o Belo Horizonte Num laboratório de 4 meses Para descobrir como que era a vida do motorista E dos passageiros que entram e saem de dentro desse carro E aí surgiu a ideia de montar o abecedário de um motorista O personagem, eu que faço, ele chama Dário Passos Dias Aguiar A gente faz uma analogia Ele é um personagem que conta a história dele como motorista E ao mesmo tempo dos passageiros As situações peculiares Eu gosto muito do teatro Mas o teatro hoje em dia ele evoluiu muito A gente tem que apresentar para o público As situações que vêm acontecendo no dia a dia É o que o público quer ver E a gente levou isso para o teatro Nós vamos colocar aí no seu visor A data certinho, o horário para você poder adquirir seu ingresso e participar Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui conosco Podem se dirigir para lá E agora é para você Quer ganhar seu par de ingressos e curtir a peça abecedário de um motorista? Mande para o nosso WhatsApp a resposta da seguinte pergunta Quais são as quatro regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte? A primeira resposta é certa Leva o par de ingressos, ok? E não vale colar, hein? E quem quiser saber mais sobre os espetáculos Entre em contato pelo telefone ou endereço eletrônico Que aparece aqui embaixo do seu visor Agora nós vamos voltar aqui com a Bárbara Que vai conversar com os nossos convidados Sobre os próximos projetos aí da região episcopal Primeiro eu só queria mandar um super abraço para o Luciano E agradecer pelo convite Fiquei super feliz Um abraço para o Luciano Obrigada por esse convite Fiquei super feliz Essa missão de evangelizar através da arte é muito bonita, né, gente? E voltando com a nossa galera aqui Final do ano está aí, né? Então, eu queria saber a respeito dos projetos de 2018 Como é que estão? Bom, a gente já tem um calendário das nossas atividades em 2018 A gente começa sempre com o seminário Com o tema da campanha da fraternidade Para justamente a gente estar em comunhão Não só com a Arquidiocese de Belo Horizonte Mas como todo o Brasil, né? Celebrando aí a campanha da fraternidade Então, a gente começa com essa convocação Para a gente já começar o ano em sintonia E eu acho que de forma muito particular A gente vai viver a experiência bacana Também do projeto Proclamar a Palavra Que é o projeto resultado da nossa quinta APD Então, tem lá uma linha de atuação com a juventude Que a gente está cuidando Para que ela seja realmente executada E que seja um momento de evangelização Para todos os jovens da nossa Arquidiocese É o projeto do Dom Valmor Vem Proclamar a Palavra, é? É esse? Exatamente, é esse mesmo Como é que ele funciona, o Proclamar a Palavra? É justamente a valorização da Palavra de Deus Que ela seja o centro em todos os nossos momentos Seja no nosso encontro Seja na formação Seja também nos nossos eventos Que a gente tenha centralidade na Palavra de Deus Legal, Renato Quais são os planos aí Para os próximos anos? Estou corrigindo, ela vai falar primeiro Ela vai falar primeiro Pode falar então, Nath Desculpe-me Pode falar, Nath Bom, a gente na Narrense A gente começa sempre o ano A gente encerra as atividades em dezembro Já fazendo o nosso calendário de 2018 E a gente começa o ano com uma formação interna Porque a gente, às vezes, à frente da juventude Acho que a gente só precisa formar Não precisa ser formado Então a gente tem esse cuidado De a gente fazer um momento nosso Para começar as atividades E aí é seguindo os calendários Dando sempre destaque nas foranias Participando dos eventos da forania Uma forania participando da outra Vivendo essa comunhão E no próximo ano, de 2018 A gente vai ter um trabalho muito direto Nas foranias e nas paróquias Porque a gente entendeu essa demanda Dos jovens De querendo mais atenção Mais formação Então a gente está começando agora Esse projeto de atender mais As demandas vindas das paróquias Na nossa região Nós vamos começar a questão da programação Agora em dezembro No ano que vem Nós vamos ter o sino da juventude Que é muito importante Nós vamos trabalhar Nós vamos trabalhar Nas nossas foranias Agrupando as foranias E movimentos Traduz para a gente a palavra forania Porque eu acho que talvez possa ter pessoas em casa Que não conseguem entender O que significa? Sim A nossa região São oito foranias Quando as paróquias Vamos supor Cada forania Depende Tem forania que tem dez Oito Sete paróquias Tem um vigário forânico Com os padres Para o trabalho ser mais dinâmico Então são 68 paróquias Para reunir todos os padres Então são aglomerados Os bairros E as cidades que são mais próximas Para o dinamismo De comunicação De formação Ter um âmbito E reúne todos Na região ebiscopal Entendi Então nós vamos Primeiramente Trabalhar as juventudes Por foranias E na sede também Formação Vai ter muita coisa também Muita coisa boa Renato Agora você Agora você Então A Rensp Ela está sendo reestruturada Porque trocamos o assessor agora Então O projeto A gente ainda vai caminhar Mas um projeto muito bacana Que está nos papéis ainda Que a partir de janeiro Vai se desenvolver Juntamente Falando um pouco sobre o Sagem Juntando as quatro regiões Representando o Sagem Representando a PD A quinta PD do povo de Deus Nasceu-se nas comunidades O desejo de se trabalhar juventude Após feita a avaliação E realizada a quinta assembleia Mostrou-se que muitas paróquias Querem abrir as portas Para trabalhar juventude Então juntamente com o secretariado Arquidiocesano de juventude Nós vamos ter essa demanda De ir além De o Sagem escutar você O Sagem juntamente com você Com a sua região Poder trabalhar juventude Na vida comunitária No dia a dia No trabalho Na escola Juntamente com o nosso arquidiocese Proclamando a palavra Um trabalho de construção coletiva Mas agora nós temos um recado Muito importante para você A campanha dos devotos De Nossa Senhora da Piedade Precisa muito Da sua colaboração Entre no site Catedralcristoreio.com.br E faça uma doação online Ou adquira itens super legais Na vitrine solidária A sua colaboração É muito importante Contamos com você São cerca de 50 mil pessoas Beneficiadas pelas instituições E pastorais Arquidiocese de Belo Horizonte Gente O tempo continua passando Voando A gente aumentou O bloco do programa E mesmo assim ele voou Porque é muito bom Porque a gente teve Essa alegria gostosa De vocês aqui hoje Nessa sintonia do bem Muito obrigada Pela participação Pela presença De cada um de vocês E o S então Já está acabando Mas estaremos aqui No próximo sábado E se você perdeu Algum tema Entre no site da TV Lá você poderá Assistir tudo Em ótima qualidade E aos domingos Não perca a reprise Aqui no mesmo horário Um beijo No seu coração Fique com Deus E até lá Mais um recadinho Muito importante Você é músico solo Ou tem uma banda Venha participar aqui do Eça Acesse nossa página E saiba como Entre em contato Com a nossa produção Pelo WhatsApp 319-8906-2636 Repetindo 319-8906-2636 Ou mande um e-mail Para contato.essajuventude Arroba gmail.com Que a nossa produção Irá te orientar Sobre como participar Aqui conosco E a você Muito obrigado Pela sua companhia Eu te espero No próximo sábado Fiquem com Deus E vamos de música Com essa banda maravilhosa Tchau, tchau Jesus Jesus Jesus, Jesus, é Jesus Jesus, 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 é Jesus Vamos todos, Senhor, não me cantar Com alegria, Senhor, te louvar Aquele que é o rei dos reis Aleluia, aleluia Jesus